Bom, o negócio é o seguinte, olha aí, o Pensa Rápido é o seguinte, tem aqui uma roleta com números de 3 a 7, a gente vai rodar aqui pra adivinhar o número, vai dar o número aqui e vai aparecer no telão uma coisa, uma frase, por exemplo, cores da arco-íris, e aí você tem 10 segundos pra responder o número que tá aqui com aquilo ali, então, 4 coisas ruins, você tem que falar amarelo, azul, vermelho e laranja, ah, é, é, acerta a resposta, só que pode cair, por exemplo, sete e perguntas do tipo, e aí você tem que ficar desesperado, entendeu? Eu, você, eu, você. Acho que com 3 eu já desespero, não consigo. Mas o legal é isso, o legal é isso. Vamos aqui rodar, eu vou rodar a primeira pra gente fazer e pra ver se funciona e depois você, tá? Um teste. Vou rodar um teste, vamos aqui, a setinha virou, a proposta é essa mesmo, a seta também é. Eu vou parando aos poucos, ela, ela para sozinha, mas dentro de 12 horas, a gente tem que fazer assim levemente, fazendo assim, coisa boa, vai parar, vai, vai, olha malditinho o sete. Vai no sete. Não, 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 eu pedi pra ela. Dá uma onda, dá uma onda. Sete. 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 Então tem que responder sete coisas, vamos lá, bota no telão. Sete coisas que você leva pra praia, valendo. Bola, isopor, sunga, biquíni, pá, cadeira e prótese. Deu? Boa! Consegui. Ué, roubei, hein, mas valeu, vai, ué. Roda, roda, roda você. Puts, grila. Ai, meu Deus. Praticamente o baú da felicidade. Ah, não. Olha o sete. Três. Soltando o telão. Animais que começam com a letra L e vai... Leão, leopardo e... Lontra. Ah! Moleza. Tá, como eu aqui. Vou rodar. Tem três, deu três. Vamos rodarmonthinho, vambora. Não para mais. Sete. De novo. Não, de novo. Três. Vamos lá. Sete o quê? Palavras que rimam com bola. Rola, cola, mola, trola, esfola, rola, trola, marola, e marofa! Não! Não! Não consegui. Que difícil! É porque você não foi pra escola. Sim, é pra jola. Pra jola. Seis. Tá, vai. Quase, quase. Se você faz, só se acerta ganha. É? Já? É, porque eu perdi já. Pode. Vai. Podia ter um sete, hein? Nossa senhora. Vou fingir que sou eu. Sou eu, Roleta. Lembra que sou eu. Não. Não, Roleta. Tem o patrão, Roleta. Ah, não. Vai, pelo menos um seis. Pelo menos um seis pra eu ter chance. Mentira. Quatro. Quatro. Tá bom. Vem com três. Ei, ei, ei. É, quatro. Tomara que você perca, vamos ver, vai. Quatro apelidos carinhosos, vergonhosos de casal. Valendo. Lindinho, fofuchinho. Fábio. Fofes. Amontinho. Docinho. Tem ainda seis. Eu fui humilhado. Eu fui humilhado. É raro, hein? Ela meio que ganhou então, Fábio. Ela ganhou, Paulo. E agora? É difícil eu perder aqui. Eu tô chateado. Acho que não vamos nem botar no ar a entrevista. Deixa, Paulo. Tem importância. É muita agilidade. É muita agilidade.